Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios, capítulo 11, versículo 31. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Não reparem que meu vizinho resolveu ligar o som agora, tá? Bem na hora que eu ia gravar pra vocês. Mas é o seguinte, hoje é segunda-feira e eu tô me arrumando agora pra ir lá no centro com o Diego porque minhas aulas começam amanhã. Então, assim, eu não vou comprar material escolar e tudo, igual todo ano, mochila, um monte de coisa. Não, porque o primeiro semestre, como eu falei pra vocês, vai ser online. Então é só mais algumas coisas básicas que eu gosto muito, né? A organização, pra mim, é primordial. Então, enfim, vou mostrar pra vocês o que eu vou comprar. Gente, eu tô aqui escolhendo a estampa do caderno. Vocês vão perceber que eu sou bem madura, tá? Aí eu abri essa capricha aqui e eu usei por uns dois anos no colégio. Chega de uma nostalgia. Minha gente, eu aqui passei meia hora pra estudar aquela agenda ali, mas só pra saber pelo que tinha dentro. E a agenda é mais cara que o caderno. Só assim, ó. Ai, gente, finalmente cheguei em casa. Saí pra qualquer coisinha cansa, né? Porque, sério, eu saí de casa era 5 horas, agora é 6 e meia. Cansei, só de ir ali e voltar. Bom, eu vou mostrar meus materiais escolares de 2021, mas é assim. Como eu falei pra vocês, meu primeiro semestre será de aula online, né? Então, eu não vi necessidade de comprar estojo, de comprar bolsa, porque eu vou estar estudando em casa. Então, foi mais realmente as coisas que eu preciso, que eu precisava de verdade. Tipo, eu não tenho muito limite quando eu vou numa papelaria, né? Então, eu falei, a gente começou, né, Diego, pra estabelecer um limite de valor, porque eu vou numa papelaria, se você me largar numa papelaria, um cartão de crédito, lascou. Aí a gente estabeleceu um limite e aí eu trabalhei dentro do meu limite, porque se eu tivesse com liberdade, eu teria trazido o trago. Eis a dúvida, eis a questão. Muito mais coisa do que eu trouxe, sem necessidade. Eu realmente peguei coisas que eu vou, que eu sei que eu uso muito e que eu vou usar muito. Assim. Eu comprei tudo lá na Papá Existia, o pessoal daqui de Galinha sabe onde é, lá na rua, perto da Rua das Órticas. Eu comprei um planner, que foi mais caro do que meu caderno. Comprei um caderno. Como vocês podem observar, eu sou uma pessoa muito madura para materiais escolares. Não, não sou. Aí, tipo, eu andava escolhendo lá, né? E eu peguei e mandei mensagem para a mãe me ajudar, porque todo ano eu comprava materiais escolares com mãe, né? Hoje eu fiquei lá sozinha, porque dia que tinha que sair para arrumar um negócio lá no carro, e eu fiquei escolhendo sozinha. E eu sou uma pessoa indecisa, né? Então, eu comprei esses dois marca-textos da Estabilo, que são as cores que eu mais uso. Deixa eu pegar os outros que eu tenho para mostrar para vocês. Bom, gente. Para vocês verem, eu tenho essas cores. Eu finalizei em algum canto que eu não sei. Ah, eu levei para fazer feira do mercado, deve estar na minha bolsa. Eu tenho essas cores. Tem inúmeras cores. Se fosse para fazer a minha vontade, eu ia comprar todas, né? Mas, comprar para ficar estocado. Aí, eu realmente compro as cores que eu uso muito. Aí, eu não vou explicar para vocês agora, mas eu tenho um color-code na minha cabeça. Que é uma cor para cada coisa. Então, nas matérias ou na minha agenda, que eu usei o ano passado inteiro. Então, assim, um dia desse eu falei no Instagram, e é muito real, de que os marca-textos, fazendo publicidade de graça aqui, né? Estabilo me nota. Eu falei no Instagram como eu recomendo os marca-textos da Estabilo. Porque eles são carinhos, são carinhos. Porém, eles duram demais. Tipo, eu ganhei no início do meu primeiro ano, da minha mãe, a coleção, né? Desses. E, tipo, o rosa é a cor que eu mais uso. É a cor que eu mais gosto de colocar. O rosa é esse aqui, né? Que cor é essa, minha gente? Fale nos comentários. Um amarelo? Um verde? Não sei. E aí, rosa é a cor que eu mais uso e durou dois anos. Aí, no meu terceiro ano, eu comprei outro desse. Durou o meu terceiro ano e o ano passado todinho. E, assim, se eu for mexer nele agora, tá falhando já. Mas, se eu deixar ele muito tempo assim, ele ainda funciona. Aí, assim, exatamente dessa cor, não tinha lá. Aí, o que mais se aproximou foram esses aqui. Daqui a pouco eu faço o testezinho no papel e mostro pra vocês. Tenho o amarelo, o azul, pastel, né? E esse que é, tipo, um laranjinha. Que eu uso na agenda. Eu usava na agenda ano passado. Quando foi, agora no início do ano, como essa aqui tava falhando muito, aí eu fui comprar esse da Faber-Castell, que é outra marca que eu gosto muito. Só pra usar na correria que foi, na véspera do Enem. Assim, eu já fui a pessoa que escrevia no caderno com estabelo. Hoje em dia eu não sou mais. Por quê? Porque é mancha atrás. Normalmente, esses cadernos, a gramatura do caderno é muito baixa. Pra quem não sabe, a gramatura é a grossura da folha. Então, assim, normalmente a gramatura... Ó, esse aqui é a gramatura 56. Então, assim, abaixo de 90 vai ficar marcado atrás, sabe? Vai ficar manchado. Então, eu perdi a paciência, parei de usar estabelo pra escrever no corpo do texto, né? Hoje em dia, eu tenho algumas cores, tanto da Compactor quanto da Estabelo, que eu comprei tem uns 3 anos. Pra vocês terem ideia do quanto que rendem essas canetas. E eu não... Como eu não tenho o costume de usar muito, né? Só mais pra título, mais pra tópicosinho pequenininho. Elas... Nenhuma caga, sabe? Aí são mais cores principais, cores que eu mais uso. As que eu usava pouco, eu dei pra mim, ano passado. Então, assim. Eu vou fazer um limpa nesse meu lápis, do que tá faltando aqui. Ó, do que tá falhando. E vou tirar. Voltando aqui, né? Comprei esses dois. Cada um... Cada um foi 12 reais. Como eu falei, é caro, mas vale a pena. Comprei essa caneta da Pentel. Eu achei muito macia de escrever e eu gosto muito de rosa, então. Comprei uma azul, porque é a segunda cor que eu mais uso. A primeira é preto. Comprei uma lapiseira. Essa daqui é a 07 e é da Tilibra. E eu comprei o kitzinho de grafite. Vem 24 grafites da Faber-Castell. Bom, aí é assim. Borracha. Eu tenho duas da Faber-Castell do ano passado, que eu nem usei, nem terminei. Então, eu não comprei. Eu queria muito ter achado o corretivo, porque esse aqui eu sei que tá no finzinho. Tem dois anos que eu uso esse e não acabou ainda. É da Faber-Castell, mas não tinha lá. Então, fiquei devendo. Agora eu vou mostrar pra vocês o porquê de eu ter comprado esse planner. Porque eu queria um que fosse, tipo, sem tanto desenho. Mas, pelo que tem dentro, eu amei mostrar pra vocês. Bom, como eu falei pra vocês, ele é da marca da Tilibra. É da Capricho. Ai, por incrível que pareça. Gente, não fui o preposital. Mas o caderno tem flamingo e aqui tem flamingo. Eu nem percebi. Não percebi agora em casa, quando eu cheguei. Ai, você abre aqui, né? Tem um espacinho pra colocar alguma folha, algum papel que você queira. Tem as figurinhas, que eu nunca uso figurinha. Não sei o que é isso. Nunca usa figurinha aqui. O local de colocar meu nome. Aqui é pra colocar o nome, telefone, celular, e-mail, signo. Ascendente, nem sei. Lua. Não faço ideia. Quem gosta de coisas de signo, coloca aí nos comentários. Eu não entendo nada. Eu só sei que eu sou de peixes. E só isso. Grupo sanguíneo, alergia, em emergência, avisar. Só lá, telefone. Aqui, pra colocar uma foto minha. Tem o calendário, né? De 2021 e de 2022. Feriados. Aí aqui tem o planejamento anual. O que eu mais gostei foi isso aqui. Foi sobre hábitos. Você escolhe o hábito que você quer começar a ter. Fala o mês que é. E aí... Porque assim, eu não sei vocês, mas a sensação de colocar um xizinho. E que você cumpriu alguma tarefa, ou que você fez alguma coisa, é muito gratificante. Então, eu amei esse. Eu tenho alguns hábitos que eu comecei esse ano. E isso vai me ajudar pra caramba. Quem escolhe uma música, te traz felicidade, que te emocione, e assim por diante. Marca alguém que te faz sorrir, sente falta. Enfim, depois eu vou preencher tudo isso. Talvez eu mostre pra vocês lá no Instagram. 10 coisas sobre mim. Algumas perguntinhas. O que te faz feliz. Check the list. Filmes para assistir. Séries para acompanhar. Livres para ler. E outras coisas. Menos disso e menos disso. Coisas que eu desejo renovar ou excluir este ano. Que é como se fosse uma área pra desabafar, sabe? Aí aqui, ó. Achei bem bonitinho. Pronto. Aqui é a visão do mês. Coisas mais importantes pra que você possa ter acesso. Um acesso mais fácil, sabe? Do que vai ter no seu mês. E aqui, começa... Começou janeiro. Aí aqui, cada mês é um tema. Vou mostrar o tema pra vocês. Janeiro tá assim, né? Azulzinho. Todo início de mês vai ter isso, né? Essa visão do mês. Aí fevereiro é rosinha. Março é um azulzinho mais claro. Abril é lilás. Maio, azul de novo. Junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro. Acaba e tem boas ideias. Anotações. E acabou. Está pra vocês verem. R$28,99 esse planner. O caderno eu amei. Por quê? Porque ele é bem simplesão. E eu gosto de caderno assim. Aqui, né? Tem o espaço pra colocar folhas. Tanto desse lado quanto desse. As figurinhas, que eu não uso. Aqui é o espaço para dados. E aí já começa. E eu amei por isso. Porque a folha é muito simples. Eu gosto de caderno com folha assim. Bem simples. Todas as matérias tem esse desenho aqui. Enfim, é isso. Vou fazer o teste pra vocês. Quem é como eu que quando vai fazer qualquer coisa de teste e usa a última folha de caderno? Ó. Esse aqui. O rosa que eu comprei. O rosa que eu tenho aqui em casa, que eu falei pra vocês. É uma cor que se assemelha, sabe? Mas eu ainda queria ter achado essa. Mas não tinha. O azul. O amarelo. Esse que é meio laranjinha. Não sei bem essa porra. Esse é o da Faber. Vou fazer aqui do lado. É mais escuro, tá? Não gosto muito dessa cor, não. E a caneta. Eu tava lá comprando e eu conversei com a moça. Se eu era a única pessoa que fazia, quando eu ia fazer teste de qualquer caneta, que escrevia meu nome. Vocês escrevem o quê? Me falem nos comentários. Bom, eu gostei muito, muito. Porque eu achei muito macia a escrita dessa caneta. É azul. Da Compacto. Gosto muito dessa caneta. Lapiseira. Maciozinha. E aí, eu vou usar essas canetas da Faber aqui, no corpo do texto. Porque eu usei o ano passado inteiro, então eu peguei costume, sabe? De usar. Tanto é que uso já. Aí, por isso que eu não comprei mais, porque eu comprei mês passado pra fazer o Enem. Ai, gente, vocês não têm noção do que eu acabei de achar aqui. Achei que eu tinha perdido. Eu tenho uma lapiseira rosa, que também é 07. Bom, né? Então, agora eu tenho duas lapiseiras. E mostrando pra vocês aqui os preços. O grafite foi R$4,75. O marca-texto foi R$12,00, né? Que eu falei pra vocês. A lapiseira foi R$8,88. O caderno foi R$26,99. A agenda do planner, né? Foi R$28,99. A caneta da Penteu foi R$5,00. A compacta foi R$1,00. E tudo R$99,58. Bom, eu fiz o teste aqui de todas as canetas que eu tinha. Aí, restou essas daqui. Todas essas estão pegando bem. Essas canetas. Vocês podem perceber, talvez eu goste um pouco da Faber Castel, né? Porque só isso aqui, caneta da Faber. Onde de usar elas pra escrever, gente? Eu aprendi a gostar de usar elas. Dessas daqui, eu tinha todas essas aqui. Comprei uma gaminha lá de Xucatê. Mas elas são maravilhosas. A cor é maravilhosa. Tanto que, olha. A ponta fininha. Ela é maravilhosa. O problema é que ela acaba muito rápido. Então, assim. Olha isso. Tanto que eu comprei. Lindas, né? Mas, enfim. Todas essas acabaram. Ano passado. E aí só sobrou essa. Aqui, esse lapizinho. Fim de lápis aqui. Eu vou deixar, né? Vai aqui, precisa. Esses marca-texto. Essas canetas aqui. Hidrocor. Duas lapiseiras. E todas essas daqui estavam falhando. Aí eu tirei pra jogar fora. Essa aqui é só por banheza. Porque também já acabou. Mas acho tão lindo que eu deixo aqui. Bom, é isso. Então, assim. Por mais que seja difícil você ir pra algum lugar com um limite de preço que você deve gastar. Eu achei muito... Eu não... Acho que eu nunca tinha feito isso. Sempre quando eu ia era assim, no destrambelho. Eu achei muito importante, sabe? Porque você... Faz você ter um controle maior. Enfim. Essas foram as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curtam, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Ative o sininho de notificações. Siga no Instagram. Pra saber que você assistiu o vídeo até aqui. Coloquem nos comentários. Caneta roda. Um beijo. Fiquem com Deus. E tchau.